Que a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo é uma realidade, isso nós sabemos. Mas não é por força do padre, não é por força do bispo, não é por força do papa. É porque o Cristo envia o Espírito Santo. E naquele momento eu digo, isto é o meu corpo. Portanto, o sacerdote, o bispo ou o papa são representantes do Cristo aqui presente. A Eucaristia, além de conservar a fé, pode também transformar a pessoa numa pessoa caridosa e numa pessoa capaz de entender os outros e de viver para os outros. Legenda Adriana Zanotto